Me fala uma coisa, você, a primeira vez que a galera te viu, foi aquela vez no Jô, quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, nunca quis ser ator, eu nunca quis ser artista, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista, mas é que eu não... Você não sabia que queria? É, eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz, fazia peças na escola, eu sempre fui muito falante, aparecido, sempre gostei muito de contar história, muito expansivo, na infância toda, na adolescência inteira, então eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro, mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso que daí eu vou me profissionalizar e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem, é lógico, eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim, eu venho de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha, faria limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse, que ótimo estar aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? É, de chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta. E aí eu, 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 mas mesmo assim eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração, que é muito aquela faculdade que a gente, quem não sabe muito o que é da vida, faz porque no fim das contas serve pra alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas aí. É, e eu tava adorando a faculdade, inclusive, eu tava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola, e na faculdade tinha lá dados, estatísticas, eu gostava daquilo. Contabilidade. Contabilidade, eu achava aquilo meio interessante, mas eu tava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que na festa de Natal ia fazer umas piadocas, ia subir na mesa. E a galera, a galera que assim, ih, chegou o Fábio. É, lá vem. O tiozão, o tiozão do pavê. O tiozão total, eu seria essa pessoa, que daí um dia iria na empresa, um artista, a pessoa fala, cara, o Fábio também é muito engraçado, sabe? Ele imita aqui, ó, ele imita. Ele imita, exatamente. Então eu era, ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa, porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo. Eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam, que eu era muito fã. Sou fã, mas naquela época eu era fã do rockball, então eu narrava os jogos na faculdade como eles narravam. Da MTV, né? É, da MTV, eu imitava, eu imitava e fazia umas imitações de Paulo Maluf, olha só. E é uma pena que eu perdi isso, eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar, eu fazia um Alexandre Frota, eu fazia alguma coisa assim. Ia agregar, né? Ia, ia, me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça, da monga. Aqui é conga, mulher gorila ou é a monga? Monga. Aqui no Rio é a conga. Aí eu falo a monga, a pessoa acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas aqui em São Paulo é a monga. Mas era o nome dela? É, mas no Rio é a conga. Ah, conga. A mulher gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da monga, era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola, porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira. Da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro, no Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome, Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ela. Mas ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. O Morumbi tem uma Nossa Senhora pra ele. Ela falou, será que eu vou... É tão longe que tem uma Nossa Senhora pra ele. Eu vou pra Eritreia salvar o pessoal. Não, não. Eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cisos, todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi, eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Era rodeada de árvore, de mato, assim, ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá, mas, obviamente... Manteve amigos? Muito, até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá, porque eu estudei na mesma escola. E aí... Só que no terceiro colegial, meu revolto... Aqueles adolescentes imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não, eu não quero essa escola. Tá muito chata que eu quero mudar de escola. Em junho, eu decidi mudar. No último ano? No último semestre? No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim, a ponto de ser uma desculpa. É só porque eu cansei, não quero mais. Essas pessoas. Ah, e aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que que escola aceita alguém em junho do terceiro colegial? Só a mais podre aceita, só as piores. E eu fui estudar no Indac, que era uma escola que ficava ali no Morumbi também, na cidade Ardinha, ali perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes, de gente perturbada, de pessoas que não tinham como estudar, porque faziam, sei lá, ginástica olímpica, e eram atletas, e tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com meu amigo pra lá, meu melhor amigo, a gente falou, vamos mudar, vamos. Falei pro meu pai, eu quero mudar de escola. Ele falou, se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí. E aí eu mudei pro Indac, que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí, Freud explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do Indac e me mudei pra essa escola, que era uma loucura essa escola. Era uma escola que realmente, assim, no meio da aula, de repente, alguém começava a gritar assim, mortal, 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 professor, que isso, gente, mortal. Aí os alunos abriam as cadeiras, isso foi no meu primeiro dia de aula, as pessoas abriam a cadeira, aí um aluno saía, vinha do lado de fora, saia correndo e dava um mortal dentro da aula, da sala. Tomou! E todo mundo... E aí eu olhei e falei, que lugar é esse? O que que tá acontecendo? Uma combina com a sua personalidade. Muito! Eu amei aquele lugar. E assim, era uma casa. Do nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula, assim, na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas, todo mundo... A gente não quer nem saber. Juntou na lareira e atiou fogo nas provas. O professor foi muito bravo. A química aí, combustão. Um dia, eu lembro desse dia, que a gente tava nessa aula de biologia, ou sei lá o que que era, e um aluno levantou do nadão, com uma pedra na mão, jogou numa janela e sentou de novo. Então eu falei, arrebentou a janela, sentou o professor, olhou e falou, quem foi? Cara, não sei não, professor, não sei o que que foi. E eu olhei e falei, que louco. Só tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele, e ele tinha um dreno, então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente, ele não conseguia escrever, então tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria pra ele, e o pessoal, e o poste, se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi o menino que jogou a pedra na janela. Era um caos, tinha um cara adepto ao vampirismo, ele ia vestido de capota preta, com a cara toda branca, com o cabelão grande, assim, ele era adepto, ele acreditava no vampirismo, eu não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Olha, eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gaucho, porque não conhecia a tua sala de aula. Cara, era muito... Porque você ia ganhar. Parece muito o que você tá inventando, muito. E o que que eu fazia nisso, nessa confusão? Eu narrava a monga, a mulher gorila, no meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele, falou, dá. É, esse aqui sim, se encaixa aqui. E eu fazia assim, pelo menos uma vez por semana, daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela loucução, fazer, durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil, mas quando a luz do sol se extingue, ela vira a monga. Aí eu fazia, calma monga, peguem um quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula, lá uns berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC tá vindo aqui pra fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a monga? E eu falei, posso, claro. Menino, não joga pedra hoje, por favor. Não vende vampiro. E o melhor foi que daí, eu falei, tudo bem, todo mundo achando muita graça. Aí deu umas duas horas, ela abriu e falou, eles já foram, se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola. Não, mas até eles irem embora. Até eles irem embora. Isso eu achei muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali, foram só seis meses. Foram só seis meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino, a gente ia na recepção. A gente falava, ui, eu queria... E a gente ficava parado assim, os dois. E a recepção, a gente falava, o quê? O que foi? A gente... O que foi? E a gente ficava um minuto parado na posição. E seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada do que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico. O jovem tiktoker tá fazendo dinheiro com isso. Tá vendo? E eu, naquela época, nada. Só criando risadas. Que falta nos fez o celular. E aí eu me formei nesse troço. E fui pra faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos todos, eram da outra escola.